Em 17 e 18 de abril, o Superior Tribunal de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros promovem o Simpósio Internacional Povos Indígenas, Natureza e Justiça. Participam nomes ligados ao tema, como líder indígena Bira Yauanauá e Chay Suruí, coordenadora do Movimento da Juventude Indígena. O objetivo é aprofundar o diálogo sobre os direitos dos povos originários e a necessidade de políticas públicas. Ministros do STJ serão moderadores e representantes do Poder Executivo conferencistas, como a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Também participam ministros da Suprema Corte do Canadá e da Nova Zelândia. Legenda Adriana Zanotto